Olá, amigos e amigas, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Paulo Guedes entregou a BR Distribuidora aos gringos e roubou os fundos de pensão das estatais. Paulo Guedes, mesmo sendo réu, tem apoio total das operações da PF, Polícia Federal, e quer entregar as estatais aos gringos e os fundos de pensão aos bancos privados. Paulo Guedes era assessor do candidato Bolsonaro, quando deu rombo nos fundos de pensão das estatais. Depois montou uma quadrilha, junto com seu assessor Esteves Colnago e outros do Ministério da Economia, que deram um desfalque num total de 6,5 bilhões de reais nos fundos de pensão das estatais, inclusive na PEDS. E mesmo assim, Paulo Guedes, com as bênçãos da Operação Lava Jato, chefiada pelo então juiz Sérgio Moro, que investiga a Petrobras e a Operação Greenfield, que investiga os fundos de pensão, virou ministro da economia de Bolsonaro. Paulo Guedes saqueou os fundos de pensão das estatais, fundos esses responsáveis pela aposentadoria dos trabalhadores, e não satisfeito com a privatização, ainda tira seus empregos. Na BR Distribuidora Privatizada, 600 trabalhadores diretos perderam seus empregos e centenas de contratados também foram para a rua. Os petroleiros restantes da BR Distribuidora, para não perder o emprego, tiveram redução de 30% nos salários. E os petroleiros da BR Distribuidora, assim como todos os demais petroleiros, ativos e aposentados, já pagam o chamado PED, plano de equacionamento de déficit, no mínimo com 13% de seus salários e por 18 anos. A ampla maioria dos petroleiros, quase a sua totalidade, nunca foi gestor da Petros. Então, como responsabilizá-lo? E agora a direção da Petrobras e da Petros está transformando o pagamento do rombo ou do roubo em vitalício. Não vai ser mais 18 anos. E a direção da Petrobras e Petros diz ainda que outros rombos podem advir e serão pagos pelos mesmos petroleiros, o que poderá zerar o pagamento de nossa complementação de aposentadoria. O que também pode representar o fim da Petros e de outros fundos de pensão que estão sofrendo o mesmo processo. Trata-se de estratégia entreguista. Da mesma forma que a BR Distribuidora foi entregue aos gringos, os fundos de pensão deverão ser direcionados para os bancos privados. Lembrando que a BR Distribuidora era uma espécie de caixa da Petrobras. E que a BR Distribuidora também era a segunda maior empresa brasileira em faturamento. Aspas. Entregamos para um mercado que ninguém entregaria em qualquer outro lugar. E continuando a dar dinheiro para o americano, foi noticiado também em 7 de agosto de 2019, que o Brasil gastou 25 bilhões de reais com importação de gasolina e diesel nos Estados Unidos nos últimos 12 meses. E agora, Bolsonaro ainda anuncia que vai vender metade das refinarias da Petrobras. É para dar mais dinheiro aos americanos? É isso? E os fundos de pensão das estatais, juntamente com a Previdência Pública, há mais de 50 anos, sempre pagaram em dia aposentadorias e pensões. E mais, os fundos de pensão das estatais sempre foram a mais importante ferramenta de fomento e impulsionadora de nossa economia. O mesmo não se pode dizer dos bancos privados que no Brasil quebraram ou vão à falência, dando calote nos correntistas. Sete bancos, sete, sete quebraram entre os anos de 2008 e 2015. E Bolsonaro, que quando o deputado queria fuzilar FHC por vender nossas estatais e reservas petrolíferas, e hoje o presidente faz pior. Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, deixe um comentário, dê também um like e inscreva-se também em meu blog, meu Facebook e meu Twitter. E replica esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.